E aí, beleza? Hoje a gente não vai falar sobre mulheres, o vídeo é diferente. Hoje eu vou falar por que você não deve ser um youtuber famoso. Primeira coisa, se você é um youtuber famoso, você tem lá por volta dos seus 2 milhões de inscritos, você pode chegar a ganhar, não sei lá, uns 300 mil por mês. Pra quê? Se você pode esperar um ano inteiro, sim, um ano inteiro, pra você receber um cheque em casa de 50 dólares do YouTube. Uhul! Tô rico, cara! Imagina só a sensação daquele momento único. 50 dólares em um ano! E aí você vai querer gastar todo esse dinheiro com muitas coisas legais. Por exemplo, com uma pizza gigante, com queijo duplo, skittles e mais um monte de besteira. E aí o que vai acontecer? Você vai engordar. Pra que engordar, velho? Segundo, você vai acabar virando um ostentador. Você vai postar o seu vídeo no canal e em 5 minutos você já tem 5 mil visualizações, um monte de comentário. Pra que isso, rapaz? Sustentação! Não precisa disso. Por exemplo, se você tem um canal menor, um canal pequeno, você posta, demora uns 5 dias, você tem 50 visualizações mais ou menos. E os 10 comentários. Isso é muito melhor. Você já sabe que foram seus amigos que comentaram, a sua avó, até, entre nós aqui, aquele perfil que você mesmo criou pra ela, mesmo ela não tendo PC. Só pra ver o seu vídeo. E aí é muito mais fácil você dar atenção, aquela atenção especial pra todo mundo, né? Muito melhor. Tá vendo só? Melhor. Pensa bem. Outra coisa ruim de você ser um youtuber famoso. Você acaba virando algo de olho gordo, de inveja, né, galera? Às vezes você vai querer morar fora do país. E você vai ficar postando aquelas fotos de Skittles que você compra lá, fora. E aqui no Brasil a gente paga 50 conto. Sabe? Aquela facada no peito. É triste. Você passa a vontade. O bagulho é caro, mesmo. Ostentação pra quê, compadre? Pra quê? E quando o youtuber famoso é gamer? Essa é pessoal, mano. Meu, o cara compra todos os jogos, ganha um monte de jogo, compra todos os consoles. E no fim, ele acaba nem jogando todos os jogos, sabe? Acaba nem dando valor. E olha só, sou mais eu, sabe por quê? Que eu vou lá, compro um jogo suado. E é aquela festa, aquela alegria. Eu posto em todas as mídias sociais. Eu posto no Instagram, fico lá divulgando a eternidade. E mais um dia. Aquele momento maravilhoso e único na minha vida. E eu aproveito aquele jogo, sabe? Eu aproveito pra valer mesmo. Você deve entender como é que é, né? Você deve entender como é esse sofrimento. É um acontecimento histórico, cara. Um evento especial. Já o youtuber famoso, ele não valoriza isso. Não valoriza esses momentos, cara. Pensa, a vida é feita de momentos especiais. E se o cara resolver morar no Canadá? Pra que isso? Se lá, até o passarinho leva a multa. Se fizer cocô na grama. As ruas são limpas demais, cara. Tudo vazio. Sabe? Sem graça. O bagulho tem ordem lá. Ordem. Aqui no Brasil, compadre. Você pode fazer com o... Sabe? O que você quiser fazer em qualquer lugar. Meu, isso que é vida boa, mano. É liberdade. É... Viva o Brasil. A única coisa é você... Não sei lá. Você só corre risco de sofrer um semestre relâmpago. Mas isso é de menos. A gente tem tanta coisa legal aqui. Praia e tal. Futebol. Carnaval. Quanta coisa boa. Bem, agora você já sabe quais são as vantagens de não ser um youtuber famoso. Certo? Pensou bem? Concordo? Bem porque você acaba não sendo reconhecido e... O anonimato é bacana. Você vai ser anônimo, mas você vai me entender. Você entende, né? Nada de sequestro. Você pode trabalhar em 80 empregos e dizer pra todo mundo que seu canal é apenas de hobby. É um hobby. Só diversão. E que não vai dizer que a verdade é que você quer encher a sua bunda de dinheiro. Morar fora do país. E não ser reconhecido na BGS Brasil. Quem é gamer sabe o que eu tô falando. Não é verdade? Pra que ser reconhecido? Você anda na BGS e a galera corre atrás de você e tal. Ó o bosta. E aí você vai dizer, sabe o que pra todo mundo? Sabe o que você vai dizer? Que você não é famoso por opção. Tipo opção sexual, sim. E aí você vai pegar o link desse vídeo. Vai encaminhar pra todo mundo. Seus amigos, sua vó. Isso mesmo, sua vó. Todos os amigos, todo mundo. E vai explicar, através desse vídeo, explicar por que você não quer ser um youtuber famoso. Não vale a pena, velho. Não vale. Não vale a pena. E meu, nem precisa dar like. Não precisa comentar. Nem se inscrever no canal. Porque eu quero continuar sendo pequeno, sabe? Tchau. 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 Tchau.